Ainda no TSE, a Justiça Eleitoral tem até o dia 5 de junho de 2014 para colocar à disposição dos partidos políticos a relação de todos que devem multa eleitoral. A multa eleitoral é uma das penalidades aplicadas pela Justiça quando o partido ou candidato não cumpre as regras previstas na lei. Quem não paga, não consegue a certidão de quitação eleitoral, documento imprescindível para o registro de candidatura. De acordo com dados do TSE, a falta desse documento é a maior causa de recusa de registro de candidatura. O calendário eleitoral, aprovado para as eleições de 2014, prevê que o Tribunal Superior Eleitoral deve disponibilizar aos partidos, por meio do sistema filia web, a relação dos devedores de multa eleitoral até o dia 5 de junho do ano que vem. Quem quiser saber mais sobre as datas do calendário eleitoral de 2014, é só entrar no site que está aparecendo aí no vídeo, que é o tse.jus.br. TSE.jus.br 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 O que é isso?